Gabriela, pense numa presepada grande. Vale a mi Deus, é mamãe. Mamãe querendo ser madrinha de bateria da Rosas de Ouro. Mas assim, de fio dental, não é? Pior, Gabriela, de tapa sexo. Papai vai infartar. Papai com 90 anos, mas pense num balai de gato, mas mamãe, então não há confusão da mamãe, Gabriela. Vamos vender logo? Vamos faturar. Olha esse sofá aqui tudo. Cabe a família inteirinha com opção de cores. O preço é só essa semana. 12 parcelas de 399 reais. E essa mesa é maravilhosa, ó. Lâmina de carvalho, pé em laca. Você vai levar a mesa com as 8 cadeiras por apenas 12 parcelas de 4, 4, 9, primeiro pagamento. É só pra maio. E esse outro sofá, Gabriela, exclusividade Silvia Design Claro, com muita qualidade. Sabe quanto? Manda. 12 parcelas de 399 reais. Agora, quer ver luxo? Quer ver luxo? Quer ver gente bonita? Felicidade. Isso mesmo, Gabriela. Dá uma olhada no aniversário dela, como é que foi. Ai, que tudo. Silvia, olha, eu quero desejar a você muitas felicidades. E dizer que Deus te abençoe rico e abundantemente. Bom, eu quero agradecer ao convite e já desejar feliz aniversário Silvia Design e que venha mais sucesso, mais saúde pela frente. Silvia Design realiza sonhos. Olha que ambiente lindíssimo. E com aquele preço e aquela qualidade que só Silvia Design tem. E olha esse sofá aqui tudo, gente. Até canta. Corrupção de cores, com porta-copo. Sabe quanto? 12 parcelas de 599 reais. Zaquinache 42, esquina com Cruzeiro do Sul. Zaquinache 139, em frente ao Deike. Joaquina Ramalho 408, na Vila Guilherme. É ponta de estoque. Rua Tuiuti, 1547, no Tatuapé. E rodovia Raposo Tavares, quilométro 15, em frente ao São Paulo. Todas as lojas estão abertas de domingo a domingo. Entre no nosso site e veja que promoção maravilhosa. Você doando sangue, doando vida.